Bom dia, bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo algo diferente Saindo para dar uma olhada na represa Talvez pegar uns peixinhos, né? Refrescar a cabeça Precisa Quero agradecer a Deus mais um dia de vida Mais um dia que o Senhor nos dá Mais um dia que o Senhor nos presenteia Mais um dia que eu sou extremamente apaixonado pela minha mulher Respeitando todo o carinho E é assim, gente Você não perde nada Nada, nada Respeite a vida Respeite a natureza E respeite quem está do seu lado Sempre Porque quando você envelhecer Quem vai estar do seu lado é ela Pense nisso